Muito bem, de volta com o TVC Agora e o quadro Papo Reto. Hoje eu recebo a delegada que assumiu recentemente a Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas, Adan, que agora está sob a sua responsabilidade de atuar à frente de uma unidade tão importante como essa. Eu recebo aqui nos estúdios a delegada Sayara Martins. Seja bem-vinda ao TVC Agora e principalmente ao quadro Papo Reto. Boa tarde, é um prazer estar aqui, Israel. Obrigada pelo convite. É muito bom poder falar sobre violência doméstica, um assunto que eu já lido há algum tempo. Muito bem. A senhora veio de Naviraí e é a primeira vez que atua numa delegacia especializada? Então, eu sou natural daqui de Três Lagoas, atuo na polícia 10 anos, passei um ano na cidade de Paranhos, atuo numa delegacia lá, trabalhei 9 anos em Naviraí, quase 10 anos em Naviraí, atuando diretamente com crime de violência doméstica. Já atuava na delegacia de atendimento à mulher de Naviraí. E esse ano, vim transferida para Três Lagoas para dar continuidade ao trabalho aqui. Nossa, muito bem. Então, nós temos uma delegada que é de Três Lagoas, que conhece, inclusive, a nossa cidade. Agora, delegada Sayara, o atual cenário de crimes contra a mulher, esse não está nada legal, né? Como é que está realmente esse cenário? Bom, o cenário é sempre crescente, que a gente consegue ver que, principalmente nos plantões judiciais, a maioria das ocorrências são envolvendo violência doméstica contra a mulher, né? E depois a Dan atende todos esses casos. Então, é sempre uma crescente. O Estado tem criado cada vez mais ações para enfrentar esse tipo de crime. Nós tivemos, recentemente, alterações legislativas, como o crime de feminicídio, que deixou de ser uma qualificadora do homicídio e passou a ser um crime independente, com uma penalidade maior, que antes era uma punição de 12 a 30 anos de reclusão, hoje passa a ser de 20 a 40 anos, com qualificadoras específicas para o crime de feminicídio. Então, por exemplo, se esse crime ocorre na presença dos pais da vítima ou dos filhos da vítima, ou com essa vítima gestante ou com um bebê de até três meses, essa pena é ainda maior. Então, o Estado analisa as estatísticas, as métricas, para poder estabelecer medidas para enfrentar esse número de crimes que, realmente, cada vez mais cresce no mundo todo e no Mato Grosso do Sul, principalmente, é um Estado com um grande número de casos envolvendo violência doméstica. Quantos casos já foram registrados neste ano? O senhor tem esses dados? Sim. Esse ano, aproximadamente, 1.300 boletins de ocorrência, que culminaram aí no registro, na instauração, que já ultrapassou a marca de mil inquéritos policiais instaurados para apuração desse tipo de crime. Boa, delegada Sayara. Nós, da imprensa, infelizmente, temos que noticiar. Fim de semana, então, na segunda-feira, quando a gente abre o nosso telejornal, na nossa reunião de pauta, o que mais tem são as violências domésticas. Na sua experiência, existe algo em comum em todos esses casos que origina essa violência, que tem essa origem da violência? Então, nós falamos muito em relacionamento abusivo, né? O que acontece? O crime de violência doméstica, ele acontece no local onde deveria ser o maior nível de proteção para as pessoas, né? Acontece no lar. Então, por que final de semana? Porque à noite é o momento que essa vítima está sozinha, que ela não consegue ter ajuda, onde o agressor, ele realmente consegue ser superior à vítima e agir. Muitas vezes, influenciado pelo uso de drogas, pelo uso de bebida alcoólica, então, é o maior número de casos acontece à noite e final de semana, na solidão, no isolamento da mulher. E a senhora consegue traçar esse perfil? Quantas vezes nós já entrevistamos delegadas da DAN, o CRAN, né? As unidades que atendem essas vítimas. E eles falam assim, não existe, o agressor não tem uma classe social. É desde a mais baixa renda até de alta renda. Mas e o perfil desse agressor? Sim, de fato, não vem escrito agressor, né? A gente não consegue saber. Tem em todas as classes e em todas as idades. Contudo, as estatísticas mostram que o maior número de vítimas é mulheres de 20 a 40 anos. Mulheres negras, né? Mais, em torno de 60% com mulheres negras e nessa faixa etária. Por quê? Porque é nessa faixa etária que a mulher tem os seus filhos, que depende financeiramente do homem, né? Do pai ali. Então, cuida dos filhos em casa. Então, é nessa faixa etária que acontece o maior número de casos. Então, entra ali a dependência emocional e a dependência física. Esse é o maior padrão. E de homens que fazem uso de bebida alcoólica, de droga, que tem toda essa cultura do machismo. Eu até, quando eu vim aqui para o estúdio, eu escutei uma música que falava assim, isso não é medo de te perder, é pavor. Então, assim, quando... Todos nós temos o livre arbítrio, a liberdade, né? Mas as mulheres, a gente pode dizer que tem, entre aspas, menos. Porque quando ela decide colocar fim a uma relação, esse é o ponto crucial onde a maioria dos crimes de violência acontece. Quando ela diz não, ou quando ela diz, olha, para mim não dá mais para viver nesse relacionamento abusivo, eu vou me separar. Então, é aí que acontece o maior número de casos de violência. Inclusive, hoje pela manhã, eu estava acompanhando um noticiário estadual, onde um homem casado não aceitava o fim de relacionamento, matou a esposa com seis disparos de arma de fogo, não sei se ela chegou ao conhecimento desse caso, que aconteceu nessa madrugada no sul do nosso estado. E essa sensação de posse... Sensação de posse, exatamente. E aí, como que esse crime acontece? Com o que há as mãos. Então, a maioria dos crimes é com posse de faca. Então, o agressor, ele pega faca, ele pega panela, ele pega cabo de vassoura, e aí, é tamanho, tamanha agressividade, tamanha violência, que infelizmente o óbito muitas vezes acontece com essas coisas fáceis que o agressor tem à mão. Delegado, vou te aproveitar, de repente, assim como no trânsito, as pessoas já começam a educar desde criança para evitar os acidentes, será que isso não está ligado na cultura? Minha mulher, minha esposa, não acho que a gente deveria mudar o tratamento, falar assim, não é minha mulher, ela está comigo, me ajudando, a minha... Porque essa palavra minha te dá esse poder. Certamente. A violência doméstica, ela começa, sim, na infância, pela cultura do machismo estrutural. A gente vê, por exemplo, que famílias que têm muitas crianças, geralmente aquela menina, a menina mais velha, tem que cuidar e coloca-se sobre ela a responsabilidade do cuidado das demais crianças. Então, ela acaba, às vezes, estudando menos, porque ela precisa cuidar dos irmãos. Não que na dinâmica familiar as crianças não tenham as suas responsabilidades, né? Mas desde pequena, a mulher, ela já tem os seus direitos mais tolidos em detrimento aos direitos do homem, né? Por isso que na legislação a gente tenta igualar essa condição, né? Tratar os desiguais com igualdade na medida de sua desigualdade. Então, a gente tenta igualar isso para que, de fato, as mulheres consigam ter os mesmos direitos dos homens, né? Para que a gente consiga quebrar esse machismo estrutural. E sim, a educação é importante dentro de casa, nas escolas, para que as meninas saibam de seus direitos e saibam se proteger nesse mundo que, infelizmente, vem com tudo contra elas. Delegada, eu sei que, realmente, é uma questão de comportamento, é uma questão cultural, é uma questão de educação. E eu acho que a situação fica mais triste. A senhora fala muito do machismo, e realmente é o machismo. Mas eu fico mais admirado quando esse machismo parte do lado da própria mulher. É uma questão, realmente, de educação. A gente fala que, para a gente sair de uma relação de violência doméstica ou para não chegar ao ponto de viver uma relação com violência doméstica, o conhecimento é importantíssimo. Eu sempre bato na tecla, mulheres, estudem, né? Duas formas de não entrar ou de sair de um relacionamento abusivo é ter conhecimento teórico e independência financeira. Então, estudar, trabalhar e ter condições de não depender financeiramente desse homem. Eu falo o seguinte, pesquisem, mulheres, pesquisem na internet, principalmente sobre relacionamento abusivo. Então, hoje tem muita informação de como não entrar, de como identificar sinais e de como estabelecer limites para sair de um relacionamento que você está percebendo que vai chegar à agressão física. Então, controle, controle sobre os amigos, controle sobre os familiares que traz o isolamento dessa mulher, controle financeiro a ponto da mulher e perdendo a sua identificação. Então, eu digo que a mulher precisa se munir de conhecimento. Estude sobre relacionamento abusivo, procure a delegacia, se informe, converse com as amigas e identificado sinais de abuso de que aquela relação não está normal, que você está perdendo a sua identidade, que a pessoa está falando mais alto, que deu um empurrão, um puxão de cabelo, começou com xingamentos, a menosprezar, a tirar o valor das ações que a mulher tem. Quando ela realiza um trabalho, por exemplo, quando ela está em casa cozinhando, que o homem já começa a dizer, olha, e fala um palavrão de comida, não está bom. Então, assim, quando a mulher começa a perceber esse tipo de comportamento, ela já precisa impor limites e dar um basta, antes que evolua para algum tipo de crime mais grave, que é o que acaba chegando na delegacia. São ameaças, são agressões físicas e xingamentos, que acabam com a moral, com a autoestima da mulher, trazendo depressão, culminando até aí em crimes muito mais graves, como o feminicídio. É, uma situação muito triste mesmo. A Dan já começou a fazer esse monitoramento das medidas produtivas e quantas foram solicitadas até o momento? Sim, o Estado inteiro faz os monitoramentos para que a gente consiga medir como estão a ocorrência de crimes e o que a gente precisa fazer para melhorar. Quais são os bairros com maior ocorrência para a gente, né? O Promuce mesmo, é um programa da Polícia Militar, que vai à casa dessas vítimas, conversa com essas vítimas, vê se a medida está sendo cumprida. Também tem a questão da tornozeleira eletrônica, tem um raio aí de exclusão, um raio que a central de monitoramento cuida para ver se o agressor está se aproximando da vítima. Então, assim, são em torno de 100 medidas protetivas, 120 medidas protetivas, mês, aqui em Três Lagoas. Muito bem. Ou seja, esse ano nós já ultrapassamos também a marca de mais de mil pedidos de medidas protetivas. Muito bem. Sayara Martins, a delegada titular da DAN aqui de Três Lagos. O nosso tempo é curto e a gente tem muito o que falar e é um assunto que realmente precisa ser debatido. O relacionamento, meu amigo, não é fácil, não é fácil não só na sua casa. Na minha, na da delegada também não é. Só que é preciso ter educação. O homem saber até onde é o limite. Você entendeu? Assim você consegue ter um relacionamento harmonioso e de respeito e com certeza sem violência. Obrigado. De coração mesmo. Vou deixar as portas sempre abertas para a senhora que a gente precisa falar mais, mais e mais e muito mais. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem para as mulheres. Eu falo que a criatividade para o mal não tem limite. Então, às vezes uma mulher que está ouvindo a gente hoje em casa, pensa, mas quem vai acreditar em mim? Se eu contar essa história que está acontecendo comigo, ninguém vai acreditar. Mas a gente sabe que a violência doméstica acontece nessa clandestinidade. Tem um padrão de comportamento. A polícia hoje é equipada para todo tipo de investigação envolvendo a violência doméstica. São agentes qualificados nesse atendimento. Então, é muito importante que você se reconheça, reconheça os sinais de uma violência doméstica. E a internet está aí para trazer esse tipo de conhecimento. E a delegacia também nós estamos à disposição. E identificar esse sinal é muito importante que você quebre o silêncio para sair desse relacionamento e de fato poder ter uma vida digna, em paz, saudável. Obrigado, delegada. Eu conversei com a delegada titular da dança, Ayara Martins. Obrigado mesmo, de coração. Eu te agradeço. Rápido intervalo e eu volto com mais TVC agora.